Galera, ó como a nova geração de caçador de lenda tá chegando, filho. Como que é, você tá apontando ali pra foto? Aponta a arma lá, vamos ver. Ó, chama. Vira o pescoço agora aqui, ó, do lado. Vira aqui. Galera, ele caiu até a árvore, mano. Olha isso. Caraca, mano. Você vai ser o caçador mais brabo um dia. É, chama. Ó.